Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 30 de janeiro, segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o seu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, passando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se debaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viam o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião e ficara com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entrando, lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar em Decapoli, tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, Hoje, nessa segunda-feira da quarta semana do tempo comum, Depois de vivermos o dia do Senhor, Tenho certeza que cada um procurou viver da melhor maneira possível, Louvando, agradecendo o Senhor, Por tudo o que Ele nos oferece, Por tudo o que Ele nos doa, Por tudo o que Ele faz por cada um de nós. Agradecemos, por mais essa graça, De nos reunirmos nessa segunda-feira e juntos, Escutar a palavra do Senhor, E trazer para o nosso dia-a-dia. Escutar a palavra do Senhor, E trazer para que possa nos orientar na nossa caminhada. E hoje, na liturgia, Sobretudo no Santo Evangelho, O evangelista nos mostra uma história que Nos ajuda na nossa caminhada. Jesus nos mostra e nos direciona, E que nós podemos, queridos e amados irmãos, Tirar para a nossa vida, Algo de tão importante, Que nos enriquece na nossa caminhada, Que nos fortalece no nosso dia-a-dia. E ela nos mostra três situações que nós podemos aprofundar. A primeira situação, ele fala de um homem que vivia na margem da sociedade. Um homem que vivia abandonado pela sociedade. Um homem que vivia em um cemitério, Lugar que talvez nos provoca, Para que nós possamos pensar a situação daquele homem. Ali ele vivia entre pedras, entre túmulos, Se machucando, E quem sabe machucando as pessoas também. Um homem que era excluído da sociedade. Será, queridos e amados irmãos, Que nós também, Muitas das vezes, Nós também não deixamos de lado Essas pessoas que estão próximas de nós, E que precisam da nossa ajuda. Ajuda é essa que é a nossa missão. Nós, como discípulos, Temos a missão de acolher essas pessoas, A ajudar essas pessoas, A retomar o caminho, Como o próprio Jesus fez com esse homem. A segunda situação, É a atitude daquele povo. A atitude daquele povo, Que, às vezes, Preocupou muito mais, Com os porcos, Que exatamente com aquele ser humano. Ou seja, Preocupou mais, Com os bens materiais. Preocupou mais, Com a perca que tiveram. E não preocupou, Com uma vida que se salvou. Mais uma vez, Vamos meditar na nossa vida. Vamos meditar na nossa caminhada. Será que nós também, Não agimos assim, Muitas das vezes? Será que, muitas das vezes, Nós não valorizamos, O bem material, E deixamos o espiritual de lado? É algo que nós temos, Que meditar, No nosso caminhar. E a terceira atitude, Algo tão bonito, O que aconteceu com aquele homem, Que foi curado? O que aconteceu com aquele cidadão, Que recebeu a cura de Jesus? Ele teve, A atitude de procurar Jesus, E querer, Caminhar ao lado do Senhor. Com certeza, Ele queria, Fazer algo também, Para as pessoas, Que precisassem. Com certeza, Ele queria, Retribuir de uma certa forma, Aquilo que ele recebeu, Ou seja, A gratidão, Ser grato, Por algo que ele recebeu, Que, Com certeza, Mudou totalmente, A sua vida. Imagine, Queridos e amados irmãos, Alguém que viveu, A vida toda, Sem nem saber, Quem ele era, Sem nem conhecer, Nem saber, O seu nome, E de repente, Receber a cura, E ficar, Perfeitamente, Normal. Com certeza, É uma alegria, Muito grande. Então, É uma atitude, Tão bonita, Que, Também nos leva, A pensar, Será que nós, Queridos e amados irmãos, Agradecemos, As graças, Que recebemos? Será que nós, Queridos e amados irmãos, Nos oferecemos, Nos colocamos, Em missão, Para fazer aquilo, Que o Senhor quer, De cada um de nós, Como fez esse homem, Se oferecendo, É algo, Que nós temos, Que pensar, Para a nossa vida, Para o nosso dia a dia, É claro, Que nós, Procuramos, Queridos e amados, Fazer da melhor maneira, Possível, Aquilo que o Senhor, Quer de cada um de nós, E que nós, Assumimos, No nosso batizado, É claro, Que nós procuramos, Fazer tudo isso, Mas, Isso não impede, Que nós, Também, Façamos, Uma alta avaliação, Como está sendo, A nossa caminhada, Como está sendo, A execução, Da minha vida, Do projeto, Que Deus colocou, Em minha vida, Aí tem a atitude, Também, De Jesus, A atitude, De Jesus, Quando aquele homem, O procurou, O que Jesus, Pediu que ele, Fizesse, Ele não, Permitiu, Que ele, Fosse, Com Jesus, Mas, Porém, Pediu, Que ele, Fosse, Para o seio, Da família, E ali, Contasse, Todo aquilo, Que ele, Recebeu, Ou seja, Pediu, Pediu, Que ele, Evangelizasse, Pediu, Que ele, Fizesse, Algo, Para, Retribuir, Tudo aquilo, Que ele, Recebeu, Que é, Aquilo, De graça, Que ele, Recebeu, De graça, Ele, Pudesse, Oferecer, E que o Senhor, Possa, Nos dar, Força, E, Consciência, Para que nós, Também, Possamos, Prosseguir, Sempre, E firme, A nossa, Caminhada, Que Deus, Abençoe, Você, Louvado, Seja, Nosso Senhor, Jesus Cristo, Para sempre, Seja, Louvado, Creio, Em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador, Do céu e da terra, E, Enche, Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, Que foi, Concebido, Pelo Poder, Do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, E na vida eterna, Amém.